Olá a todos da cooperativa Vale do Rio Doce, é um prazer novamente estar falando com vocês. Meu nome é Felipe Bernardes e vim trazer para vocês mais uma interpretação dos dados climáticos para governador Valadares e região. Lembrando que eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente professor da Universidade Vale do Rio Verde Unicor em Três Corações e sócio fundador da empresa Nexos Agroambiente. Iniciando a nossa interpretação dos dados climáticos a partir de hoje, dia 20 do 8 até a semana que vem, nós podemos observar que as chuvas estarão concentradas basicamente na região sul do nosso país, onde haverá uma movimentação dessas massas de ar provenientes da região sul do nosso continente, da região sul aqui, mais precisamente da Argentina. E na terça-feira, observem que vai haver uma formação de chuvas aqui na região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, depois avançando para Santa Catarina e também para o estado do Paraná, atingindo até algumas regiões aqui do estado de São Paulo. Olhando agora especificamente para o governador Valadares e região, nós podemos identificar que o governador Valadares, praticamente considerando os 10 dias futuros, os 10 dias posteriores à data de hoje, praticamente não tem nenhuma chuva, algo em torno de 0,4, 0,5 milímetros, indicando uma ausência praticamente total de chuvas na região. Observando agora o nosso gráfico aqui, que traz os dados de temperatura, além da precipitação esperada e a nebulosidade para a região, a gente pode observar que a nebulosidade, que seria a presença de nuvens na região, ela vai continuar na próxima semana. Como vocês podem observar aqui, condição de céu encoberto em alguns momentos, principalmente por volta do meio-dia, entre meio-dia e 3 horas da tarde. O sol vai aparecer e é interessante verificar também que a maioria das noites o céu vai ser aberto, enquanto que durante o dia nós teremos a presença de nuvens. A temperatura na região vai continuar na faixa dos 19 até os 30 graus, até alguns dias, por exemplo, na terça-feira, dia 24, chegando aí até 31 graus. A sensação térmica vai ser um pouco maior, podendo ser por volta até dos 33, 34 graus. E nem tem nenhuma chuva esperada até no domingo, dia 29. Então a gente pode verificar aqui somente a presença de nebulosidade e também, como vocês podem observar, temperaturas elevadas. Pessoal, e como de costume, a gente sempre traz o preço de algumas commodities relacionadas à cadeia do leite. E falando um pouquinho sobre o milho, de acordo com o CPEA, que traz aí o preço médio da saca de 60 kg do milho, na semana passada esse valor estava por R$ 98,97, e nessa semana a gente observa um leve aumento para R$ 99,02. Lembrando que esse preço é um preço médio, de acordo com o CPEA. Enquanto que a soja estava a R$ 170,31 a saca na semana passada, e nessa semana a saca da soja já subiu para R$ 175,68. Novamente, de acordo com o CPEA, trazendo aí um preço médio dessa saca de soja também, muito importante aí na cadeia do leite. Dessa forma a gente finaliza mais uma interpretação dos dados climáticos para o governador Valadares e região. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho